Bom, caras e caros camaradas, caro Secretário-Geral do Partido Socialista, caro Presidente da Federação Distrital de Braga do PS e caras e caros dirigentes nacionais, distritais e conselhios do nosso partido, estimados convidados, desde o Dr. Basílio Horta, ao Professor Manuel Caldeira Cabral, à Edith Estrela e a Isabel Moreira, que acompanharam toda a iniciativa, à Ministra Maria Manuel Leitão Marques, à nossa Secretária de Estado, Marina Veira da Silva, que é com muito gosto também que a recebemos aqui hoje, ao Dr. Guilherme Pinto, todos aqueles que acompanharam a iniciativa da Juventude Socialista. Chegamos ao encerramento de mais uma rentré política da Juventude Socialista. E escolhemos para mote deste nosso encontro, jovens e políticas. Na verdade, jovens e políticas e jovens e políticos. Jovens e políticas, porque vivemos sempre presente ao desafio de pensar, projetar e implementar as políticas públicas que transformam o nosso país. Jovens e políticos, porque assumimos orgulhosamente a arte da política e acreditamos que as novas gerações desempenham um papel crucial enquanto agentes qualificadores da nossa democracia. Quero agradecer à Estrutura Conselhia da Juventude Socialista de Braga e à Federação Distrital de Braga da Juventude Socialista, todo o empenho na organização deste evento, que tão bem acolheu os jovens de todos os distritos do país. Caro José Litra, meu caro amigo e Presidente da Federação de Braga da JTS, que tanto lutaste por essa iniciativa, parabéns pelo notável trabalho que tens vindo a desempenhar. E esta é a prova de que juntos somos capazes de ir mais longe. Caras e caros camaradas, hoje encaramos o futuro com mais esperança. Mas hoje, dia 11 de setembro, é incontornável evocar dois grandes acontecimentos que influenciaram decisivamente o curso da história. Para a história política das esquerdas, o golpe militar de Pinochet consumou o derrubo de uma democracia progressista no Chile em 1973. E em 2001, nos Estados Unidos da América, o terrorismo assumiu-se como uma das formas de agressão mais violentas da contemporaneidade, desafiando desde então as democracias a conviver com novas e reinventadas ameaças. Também por isso. E porque ninguém pode ficar indiferente à necessidade de estabelecermos, enquanto humanidade, uma nova ordem mundial, fundada nos valores da paz, da justiça e da solidariedade, podermos encarar o contributo de um português, europeu, cidadão do mundo, um dos melhores de nós, na liderança da Organização das Nações Unidas, e porque não diz ele, um socialista de ética e convicção inabaláveis, enche-nos a todos de alegria, independentemente do resultado desse processo incerto. António Guterres conta com o nosso apoio, mas fundamentalmente conta com a nossa emoção pela forma como marcou a história do Partido Socialista e a história de Portugal. Caras e caros camaradas, encontramos-nos em Braga, este ano capital ibero-americana da juventude, nove meses depois da tomada de posse do 21º Governo Constitucional. E temos perante nós o Primeiro-Ministro de Portugal, que nos honra enquanto Secretário-Geral do PS. Gostava de partilhar convosco três notas fundamentais sobre estes últimos nove meses, tendo de presente que porventura o melhor elogio que se pode fazer ao atual Primeiro-Ministro. é que não alterou uma única convicção sobre os problemas que hoje as novas gerações enfrentam e que de forma determinada devem ser combatidos, e esse é um trabalho que tem sido feito e que temos podido acompanhar, mas essa vontade de transformar o país, proporcionando melhores condições de vida às novas gerações, é uma vontade que hoje podemos encontrar no Primeiro-Ministro de Portugal. Três notas muito breves. Em primeiro lugar, o que verdadeiramente importa. O país reencontrou nos últimos nove meses a trajetória da justiça social quando o Governo iniciou a reposição de direitos sociais e de rendimentos. Este sempre foi o primeiro compromisso do Governo e a matriz de entendimento da maioria que o suporta na Assembleia da República. Sabemos que muito há ainda a cumprir na agenda progressista que nos guia, caracteriza e identifica. E para nós, juventude socialista, a emancipação continua a constituir um objetivo inalienável do programa político do PS. Acompanhamos com expectativa a evolução dos dados do desemprego, sobretudo do desemprego jovem. E ainda que esse desempenho se revele positivo, temos ambição e obrigação de chegar mais longe. Nos últimos anos, a trilogia de sonegação de direitos sociais, ancorada no desemprego, na precariedade e na imigração, encontrou no PSD e no CDS governantes resignados e receptivos ao seu brutal agravamento. Mas é bom ter noção, por exemplo, de que a forma como foram geridas as políticas ativas de emprego de 2011 a 2015 impôs a precariedade como um modo de vida para as novas gerações, como uma marca d'água dos tempos modernos para as novas gerações. Agora, os partidos da oposição aparentemente estão preocupados com a forma como o governo lida com este problema. Parecem querer esquecer, a título exemplificativo, que só em 2014 e 2015 o governo da direita esgotou sem critério e sem qualquer seletividade dois terços de todos os fundos comunitários que temos à nossa disposição até 2020 para mitigar o impacto social do desemprego no nosso país. O anterior governo é bom nunca o esquecer. É o campeão da incompetência, da irresponsabilidade e da falta de rigor. E não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas. Nós estamos orgulhosos do caminho que fizemos nos últimos nove meses. No governo da República, na Assembleia da República, enquanto juventude socialista, enquanto maior organização política de juventude do nosso país, porque o somos e o devemos assumir com orgulho. Mas é fundamental mudar o paradigma. E a nossa mensagem não mudou apenas porque o Partido Socialista hoje exerce responsabilidades governativas. É preciso mudar o paradigma dos baixos salários. É preciso mudar o paradigma dos recibos verdes. É preciso mudar o paradigma dos contratos a termo, como se um contrato a prazo fosse uma solução definitiva para a vida de um jovem no nosso país. É uma ideia que nós não podemos aceitar. E, caras e caros camaradas, em áreas como a educação, como a habitação, como o emprego e como a mobilidade, lá estará a JS na discussão do Orçamento do Estado para 2017, com bom senso mas com exigência, para reivindicar do governo justamente aquilo que consta do seu programa, que é a reposição de direitos sociais também para os jovens portugueses. Mas, caras e caros camaradas, há um segundo ponto, porventura menos importante, mas não menos interessante, que merece a nossa reflexão nos últimos nove meses. A falta de comparência, de oposição, aos debates que realmente interessam ao país. Foi assim em 2016, e pelos vistos vai ser assim em 2017. O PSD e o Dr. Pedro Passos Coelho estão indisponíveis para apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado, mesmo não conhecendo o documento. E esta não é uma questão de sumenos importância. Lembrem-se, há um ano atrás, recuemos há um ano atrás, há dois anos atrás, o que viria o país, o que viriam alguns comentadores políticos, se o PS e o seu líder estivessem na oposição e optassem pelo mesmo comportamento depois de governar o país durante quatro anos. De que tem medo, afinal, o Dr. Pedro Passos Coelho? De que é que tem medo o Dr. Pedro Passos Coelho? Será que tem medo da solidez e da receptividade política das suas próprias ideias, como sucedeu com a privatização da Caixa Geral de Depósitos? É bom não esquecer? Será que tem medo do jogo democrático e do palco de discussão política da Assembleia da República? Ou será, caras e caros camaradas, que pura e simplesmente têm medo do diabo que anunciou em julho? Eu não sei de que tem medo o Dr. Pedro Passos Coelho. Mas sei que ele teve uma grande lição durante o mês de agosto. Teve a lição de que quem passa a vida a anunciar o diabo acaba a ser, ou acaba por ser, diabolizado nas urnas. É isso que mostram os estudos de opinião e é isso que nós sentimos na rua todos os dias, porque ninguém quer voltar ao passado com o Dr. Pedro Passos Coelho. Ele representa o cinzentismo, uma visão retrógrada do país, que não é aquela com a qual nós nos podemos identificar. E se nenhum jovem português deve perdoar ao PSB o significado material e imaterial da sua governação durante quatro anos, hoje, nenhum jovem português deve perdoar ao PSB o facto de se apresentar ao país com um líder que mais parece o Presidente da Comissão Liquidatária da Oposição no nosso país. Dr. Pedro Passos Coelho, se o país incorre em tão sérios riscos com a governação do PS, faça o favor de dizer às novas gerações ao que vem e o que propõe. Não é só o seu partido que não o entende, é mesmo todo o país que precisa justamente de uma oposição à altura das suas responsabilidades. Mas permitam-me que eu diga, não é apenas o PSB que anda desnorteado. Também o CBS parece ter encontrado, é também o líder do CBS que parece ter encontrado, ou não o Norte, vejam bem, na Câmara Municipal de Lisboa. Mas aqui quero associar-me ao Dr. Pedro Passos Coelho, porque, de facto, poucos meses depois de ter assumido um projeto nacional, desejo a maior sorte à doutora Assunção Cristas, desejo a sorte que a própria procura, que é apenas a de ter um resultado superior ao do PSD na Câmara Municipal de Lisboa. E nós, certamente, manteremos a Câmara Municipal de Lisboa nas boas mãos do nosso autarca, jovem autarca, Fernando Medina, um dos grandes quadros do Partido Socialista. E, caro secretário-jural, permita-me até este comentário. Com um líder de oposição que mais se assemelha a um líder de missionário e uma líder de oposição que escolhe o que para nós é fantástico, o doutor Fernando Medina como principal adversário nos próximos tempos, a sua responsabilidade será ainda maior no ano político que hoje e aqui assinalamos. Mas não se preocupe, porque, quando necessário, e se necessário, a juventude socialista assumirá o papel de oposição no nosso país. Caras e caros camaradas, por último, uma terceira e última ideia que não poderia deixar de referir. É assim há alguns anos e não foi diferente nos últimos nove meses. A Europa não consegue responder aos principais desafios que se lhe colocam, desde logo no que diz respeito à crise dos refugiados, uma causa que, sem sensacionalismos, a JTS tem abraçado como sua. Tive a oportunidade de visitar, com uma delegação da juventude socialista, um campo de refugiados no norte da Grécia. E para lá do sofrimento das pessoas com quem tivemos a oportunidade de falar, contactar, dialogar. Para alugar às condições miseráveis em que se encontram crianças, mulheres e homens, ocorreu-me algo muito simples e que a todos nós, a todas as gerações, mas sobretudo à nossa geração, da juventude portuguesa em particular, deve fazer refletir. Nós somos parte integrante da primeira geração inteiramente europeia do nosso país. E, pura e simplesmente, não podemos aceitar, não podemos consentir aquilo que está a acontecer na Europa. Aquilo que está a acontecer às portas da Europa. É absolutamente degradante. E depende de todos e de cada um de nós o papel de sensibilização, o papel de pedagogia, para com todos, ou para contra todos os preconceitos que se vão formando na nossa sociedade, porque, de facto, não tenhamos a mais pequena dúvida de que todos nós temos uma obrigação solidária para com estas pessoas que não procuram mais do que uma vida digna, séria e em paz. Perdemos, nos últimos anos, uma Europa de esperança, de solidariedade e de futuro para dar lugar a uma Europa dominada por interesses económicos e financeiros, não sociais de todo. É tempo de dizer basta a esta Europa e é tempo de pôr um travão à permanente falta de respeito pela democracia portuguesa e pela vontade popular. Ainda esta semana, o Sr. Schoenberg prosseguiu o seu atrevimento, afirmando que, quando os líderes dos partidos socialistas se encontram, não sai, na maioria das vezes, nada de muito inteligente. É preciso explicar ao Sr. Schoenberg e também à Sra. Merkel algo muito simples, com recurso a uma citação muito acertada, de resto, do próprio secretário-geral do PS, que costuma afirmar que pode ser difícil ser socialista na Europa, mas é impossível ser socialista fora da União Europeia. É preciso explicar ao governo alemão, à Sra. Merkel e ao Sr. Schoenberg, que pode ser difícil ser socialista na Europa, mas não há, nem nunca teria havido União Europeia sem socialistas, sem socialdemocratas e sem trabalhistas, que foram a gênese do projeto europeu nos seus ideais mais puros, mais cristalinos, de paz, justiça e liberdade. E, caras e caros camaradas, nós não aceitamos lições de moral dos países do Norte, mas muito menos aceitamos lições de moral de democratas cristãos ou conservadores do Norte da Europa, aliados, importa não esquecer, do PSD e do CBS no Parlamento Europeu. Caras e caros camaradas, este novo ano político ficará marcado no seu início pelas eleições regionais dos Açores. Permitam-me que desde Braga e em nome de todos nós envie um abraço fraterno a todos os socialistas açorianos e muito em particular aos nossos camaradas Vasco Cordeiro e Carlos César, Presidente do Partido Socialista. Em breve terei a oportunidade de me juntar a essa campanha contribuindo em nome de todos nós para a renovação de uma maioria de confiança que ao longo dos anos tão justamente foi sendo revalidada. Caras e caros camaradas, este é um ano de múltiplos desafios, mas nunca nos esqueçamos das sábias palavras do nosso Presidente Honorário que tivemos a oportunidade de ter connosco ontem na sessão de abertura desta mesma iniciativa. O socialismo é, antes de mais, uma ética. Uma ética de intervenção social, uma ética de responsabilidade social, uma ética de inconformismo, uma ética que se confunde no seu sentido mais puro com o sonho e a esperança de construirmos um país, uma Europa e um mundo melhores. Digo-o vezes sem conta e repito-o aqui com toda a convicção hoje e agora. Ser socialista é uma grande responsabilidade no século XXI, mas também é um grande privilégio. E é também uma oportunidade. A oportunidade de refundar o contrato social. A oportunidade de superar os desafios da globalização. A oportunidade de desafiar o capitalismo. As mais básicas ideias do senso comum. Os poderes instituídos que muitas vezes são opositores da mudança e do progresso. Ser socialista, caras e caros camaradas, hoje, é abraçar a responsabilidade de fazer a diferença, é abraçar a responsabilidade de fazer futuro. Dizemos presente. Dizemos presente perante essa responsabilidade histórica e saímos de Braga com energia redobrada para transformar o país, para transformar a Europa e para construir um mundo melhor para todos. Porque é isso que nos move na juventude socialista. Viva a juventude socialista! Viva a juventude socialista! Viva Portugal!